Os amados do Senhor Dão prada de vitória pra ele Porque ele é tipo que o brilho Dão prada de vitória pra ele Porque durante todo este ano Durante 365 dias Ele te deu fôlego de vida Cada vez que o sol surgia Cada vez que a lua Se escondia dando lugar ao sol O Senhor te acordou E isso quando Tu não passaste da tua noite inteira É claro Ele sustentando a tua vida Que ele é fiel Por isso vamos cantar ao Senhor Vamos adorá-lo Vamos nos deleitar Porque ele é santo e ele é digno Amém Amém Vem desumir ao nosso Senhor Podemos louvar o Senhor Graças a Deus Amém Então, é que você quer te ceder O Senhor É sentir rancidão Isso quando a lua É sentir rancidão Santo, é sério Aqui eu estou Dança a tua pais O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Se é o pecado, vem a mim, Música Amém. 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 Amém.